Oi pessoal, tudo bem? Eu vou simular aqui uma situação que ocorre muito no Zorro quando você vai convidar um usuário e não consegue. Pode ser no CRM, no Zorro One. Então, o que ocorre? Basicamente, você entra lá em configurações, entra em usuários para convidar esse funcionário seu, essa pessoa que vai participar da sua organização, você clica lá em novo usuário. Então, independente de se você tem o Zorro One ou apenas o Zorro CRM ou CRM Plus, ele pode ocorrer essa situação quando o seu funcionário, o seu usuário que você está convidando já criou uma conta, então ele dá conflito. Por exemplo, eu estou aqui no momento de criar uma conta, vou convidar alguém para o meu CRM. Então, basicamente, eu coloquei aqui, por exemplo, Vinícius, a função, estou colocando ele para dentro do CRM e eu vou clicar aqui para convidar e ele simplesmente dá erro. Esse erro ocorre, pode ter outra mensagem também, às vezes ele vai refletir, esse usuário já tem uma organização ou esse usuário já está em outro CRM, ele pode dar várias mensagens aqui diferentes. E geralmente, não é todos os casos, mas geralmente isso ocorre porque esse Vinícius que você convidou agora, esse usuário, esse funcionário, ele já criou sem querer alguma conta do CRM, sem querer. ele entrou lá no Zorro e por algum motivo ele já estava conectado ou ele conectou sem querer. Então, é isso que ocorre. O que você precisa fazer? O que você precisa pedir para ele fazer? Então, a visão que ele vai ter, basicamente, vai ser parecida com essa. O seu funcionário agora, quem você convidou. Então, esse usuário que você convidou, ele geralmente vai estar em uma versão grátis, gratuita, escrito assim, aumentar nível, e ele não vai ser a mesma organização que a sua. O nome da organização dele vai ser diferente. Então, o dele, por exemplo, da pessoa que eu convidei, está a Sparcher. O da conta que eu estou convidando já não é a Sparcher. ele é outro, ele é The Brand, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o oficial, está vendo? The Brand. Então, deveria o convidado estar também visualizando o The Brand para estar no mesmo CRM, no caso. Mas não é o caso, ele está com outra organização aqui. E também, além disso, está aumentar nível. Ele está na versão gratuita, né? Diferente do que eu convidei. Eu convidei ele para uma versão paga, né? Está vendo? Não tem nada de gratuito aqui. Então, ele deveria estar entrando nessa organização. Então, você simplesmente pede para ele seguir os próximos passos. Ou seja, ele entra no CRM dele, entra lá em crm.zorro.com. Ele vai cair nessa tela. Você pede para ele clicar em configurações. E assim, você vai em detalhes da empresa. E aí, depois disso, você vai clicar lá em... Pedir para ele clicar em excluir conta CRM, tá? O que ocorre aqui? Então, eu estou dando a liberdade de ele excluir a conta que ele criou sem querer, né? Então, ele vai excluir, basicamente. No momento que ele exclui essa conta, Você vai conseguir convidar ele normalmente, tá? Adicionar aqui um novo usuário para ele normalmente. E aí, vai funcionar corretamente, tá? Geralmente, vai funcionar se esse for o motivo do erro. Então, ele precisa fazer esse passo a passo, né? De excluir o CRM dele, para que ele entre na mesma organização que você, tá? O nome da empresa tem que ser a mesma aqui no momento que ele entra, né? Se tiver diferente, se já tiver diferente, já não é a mesma e ele precisa excluir essa conta de CRM, tá? Então, é isso. É uma dica aí que realmente tem muita... Muitos casos ocorrendo disso. Sempre teve e é algo comum, né? Que pode ocorrer e é uma solução de problemas aí rápida para você. E aí, vai funcionar. E aí, vai funcionar.